Pica-pau piruta Guess who? Everybody thinks I'm crazy Yes, that's me, that's me That's what I'm cracked up to be I chop a hole in every tree Knock on wood Well, knock on wood So I'm crazy So what can I do? So are you Hey, cara, corta essa zoeira Ah, vamos, saronga Não pode fazer isso comigo Onde arranjou essa droga Desce aqui e brigo como um homem Mas com você e sua família inteira Oh, cala a boca Quem tá falando? Eu tô falando É mesmo? É mesmo Ah, então vinha com o turma, né? Vem brigar Vocês parecem comigo Eu acho que esse cara é louco Ele é mesmo garoto É, vem brigar Ah, que dia É, ele tá pirado mesmo Você tá absolutamente certo Um cara desse tem que tá trancado Este cara tá pirado de beijo Falou disso A quem te refere? A quem? É, mas achamos que você é louco E que tem os parafusos soltos Ah, então eu tenho os parafusos soltos, hein? Veja o info Gostaram? Ainda achamos que você é louco Escute, eu vou fazer uma prova Se você tá sabido Eu quero ver o que faz com aquela árvore Espírito do Erte Vai ser moleza Tá vendo? Apecemos que você está louco Está piruta E está gira E é melhor examinar a boca Precisa ver um psiquiatra Talvez eu esteja louco Eu vou ver um psiqui Eu vou ver o doutor Doutor Horácio N. Ergúmino É só entrar e vamos operar Para chamar o doutor Toca a campainha Mas que noite Eu vi ele fazendo isso no cinema Como vai você, minha rapaz? Qualquer semelhança entre eu e o doutor É minha coincidência Esse cara é meio louco Sentar, alifantar Indireitar, abrir a boca Fechar a boca Mostrar a língua Deserrar Girar a cabeça Está virrando o hábito Rodon Agora faremos o teste De ecribion Oi, doutor Está lembrado de mim? Está muito engraçado Ha, ha, ha Mas eu não gostar Viu? Agora lê este lino Eu não vejo nada, doutor Eu apostar que pode ver agora Aposto que não posso ver ainda Então abri os olhos Eu estou vendo Eu estou vendo Que formidável Obrigado, doutor E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso?